Por toda a minha vida, por toda a minha vida, não há vergonha. Dona Maria das Neves, moradora de Araruama. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel. E o que me tive desta farsa, e me lave até o céu. Já teve fogo e tempestades, vento forte e pafão. Já teve tantos perigos, mas tua voz me acampou. Tu dá ordem a estrelas e ao mar aos teus limites. Eu me sinto tão insegura, no teu palo altíssimo. Não há vergonha, nem torta, que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que tudo te pede antes de nós. E a tempestade me acalma. O trabalho de tudo que o lhes mora. Tua palavra é pura, é pura. Para que ele crê. Por toda a minha vida, ó Senhor, amém. Amém.